Alô galera, aqui o Jame Caí, do canal Volta na Cultura. Tô gravando aqui na Feira Literói, aqui com meus amigos. Já entrevistei vários artistas aqui. Fala o seu nome aqui pra gente. Oi, tudo bem? Estevam Ribeiro. Oi, Estevam Ribeiro. Qual o seu trabalho aqui na Feira? Bem, a gente tem aqui, ó. Quadrinhos. Eu publico esse quadrinho já em cinco países. É o Grande Corte Feliz, que é uma... Na verdade, é uma tina chamada Dos Passarinhos. Aí, ela é publicada no Brasil. Gente, fala um pouquinho do seu trabalho. Ah, sim. Eu sou escritor. E aí, temos assim, eu tenho mais ou menos uns 12 livros publicados. Quadrinhos, tirinhas... E também... Ah! Tá sendo importado pelo... O vento, o vento vazia. Aí, assim, nós temos quadrinhos de terror. Nós temos quadrinhos infantis. Esse que é um prêmio, Pequenos Heróis. Aí, eu trabalho como escritor ou ilustrador, dependendo do trabalho da editora. A editora, aquário editorial. Eu sou idealizador do evento. Então, assim, a gente tá fazendo tudo bem bacana. Obrigado pela cobertura. Tá bom? Eu sou Jami Said. Tô aqui com um amigo aqui, fazendo essa cobertura aqui hoje. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui. Olha, muito obrigada, tá? Pela sua atenção. Aqui, todos estão sendo muito atenciosos. Todos os escritores me tratando muito bem. Essa feira é maravilhosa. Queremos de novo aqui no CCPM. Vamos torcer pra que ela volte com mais autores, com mais livros pra gente. Niterói precisa de cultura. É de feira. Ocupação do Campo São Bento com feira literária. Muito obrigada. Estamos aqui mostrando, olha, tudo muito bacana, tudo muito bonito. O dia de hoje, maravilhoso, proveitoso com esses grandes autores aqui. É o canal Foca da Cultura sempre atualizando pra vocês. Olha como está isso aqui. Gente, ó. Que lindo, né? Que lindo, né? Cultura em Niterói sempre. Que tenha mais feiras de livros em Niterói. Mais autores. Estamos aqui, ó, com esse evento maravilhoso. Com muitos autores aqui. Muitas pessoas. Tá lindo isso aqui hoje. Olha que maravilha. Olá, tudo bem? Se é autora? Qual é o seu nome? Olha aqui, mais uma autora aqui que eu vou gravar pra você no canal Foca na Cultura. Olá, sou Cristina Pez, autora de fantasia e também de literatura infantil juvenil. Vou mostrar aqui. Isso aqui é infantil juvenil, pra crianças de 8 a 12 anos. E você pode encontrar no site da editora Bambolê ou no site da autora. Tá aqui a peça, a cultura Bambolê. Viu que beleza? Oi, você é autora aqui no livro aqui também? Aqui. Cadê seu livro? Mostra pra gente no canal Foca na Cultura. A gente tá cobrando aqui seu nome. A gente tá fazendo a cobertura. Rafa Custanho. Eu tô aqui, ó. O blogueiras.com é o livro da Miriam. Ó, que maravilha! Vem cá! Vem cá! Olha as meninas aqui! Que maravilha! O canal Foca na Cultura aqui. Opa! Comprando aqui pra vocês na feira literária do livro. Maravilha aqui com vários autores. Já entrevistei alguns. A gente vai passar várias tomadas aqui. Então é uma maravilha isso aqui. Eu estarei no finalzinho, no meio do ano. Viu? Que coisa linda que estamos aqui. Esse aqui é o Daniel. Já entrevistei ele. Já tirei foto com ele. Tive o livro dele aqui, ó. É o... De outra filha. Três anos de glória. Entre outros. Esse é o Daniel, o autor. Nós estamos aqui só com coisas maravilhosas. Do que a gente gosta. Fazer cultura nessa cidade. Vamos botar essa cidade. Ó. Maravilha, né? É isso aí que a gente quer. Ver essas coisas bonitas. Ver os livros circulando pela cidade, né? E aí os livros circulando. É a cultura. Cultura na veia. É a Foca na Cultura.